O navio zarpou e lá vai ela O navio zarpou e lá vai ela Foi tonta, anisrovertida, foi doidona na corrida Incensata, atrasada, foi sem mim, foi sem nada Foi sem mim, foi sem nada, foi a mim, foi nada, foi a mim Maringolha, asfalto, Maringolha Maringolha, estrada, foi sem mim, foi sem nada Foi sem mim, foi sem nada Foi mim, foi nada Foi mim, foi nada Foi sem mim O navio zarpou e lá vai ela O navio zarpou e lá vai ela O navio zarpou e lá vai ela Foi tonta, anisrovertida, foi doidona na corrida Incensata, atrasada Foi sem mim, foi sem nada Foi sem mim, foi sem nada Foi mim, foi nada Foi mim